Olá meu amigo da criptomoeda que diz corretora de Bitcoin que faliu lá em 2014 2014 foi o ano de que gente se o ano do etéreo onde o etéreo nasceu e foi um mercado de sim o mercado de queda lembra que de quatro quatro anos é um ciclo lembra que é três em alta e um em queda é então a gente já sabe a gente já conhece que 2014 caiu assim como 2018 caiu aí você joga 2018 mais 4 2022 também caiu assim como 2026 também vai cair né e todo ano de queda tem alguém quebrando tem alguém falindo né bom é isso aqui diz que essa plataforma de negociação né de Bitcoin aí faliu lá em 2014 né e toda falência traz desastre né galera tem um dinheiro preso lá e tudo mais acaba se vendo tudo prejudicado né acaba aí é desesperado tentando tirar e a plataforma sempre acaba travando tudo é uma polêmica para lá e para cá bom diante isso essa tal plataforma né de cripto no caso aí de Bitcoin eu falei naquela de 2014 a tal de MT GOGS acho que é isso tem a 141 mil bitcoins aí ó avaliada em 27,6 bilhões de reais é muita grana né deixou guardado por lá parece que tá começando a pagar rapaziada que foi prejudicado correu atrás do dinheiro né alguns aí já estão comemorando olha só acabei de ser pago só um a credor aí de três dígitos que embora no Japão escreveu investidor aí que conseguiu correr atrás do o que é dele né depois de oito anos não é isso 2014 aí né seria oito anos fechasse 2022 8 9 10 anos aí né 2014 mais 10 24 na 2024 depois de 10 anos ele conseguiu recebeu o que é dele é basicamente isso essa a plataforma que faliu em 2014 parece que está pagando alguns personagens né mas pagando naquele valor do Bitcoin que ele tinha ou pagando a no dinheiro que ele tinha né porque são duas coisas diferentes né se naquela época ele tinha 10 bitcoins é uma é totalmente diferente da de hoje quanto vale a ideia de 10 bitcoins ainda tem isso né mas de qualquer forma só dele recebeu que a direito dele já é motivo de comemoração